Bom dia para você, muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Estamos aqui no bairro Nova Vista, onde a fé, a religiosidade, o amor a Cristo, ele acontece a todo momento. Você vem comigo aí acompanhando. Te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Segunda estação, Jesus carrega a cruz das costas. Nós adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos. Porque pela nossa santa cruz é mistério. Pilatos lavou as mãos diante da multidão, que gritava, seja crucificado, dizendo, estou inocente desse sangue, a responsabilidade é vossa. A isso, todo o povo respondeu, que o sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então, depois de mandar flagelar Jesus, Pilatos entregou-o para que fosse crucificado. São tantas as omissões, poderes públicos largam as mãos e jogam a sujeira sobre tantos trabalhadores rurais e urbanos, causando o sofrimento de tantas famílias, trabalhadores que exportam a vida toda para ter transgireiro estabelecido e pela falta de ética nos tem descuído. Senhor, nosso Deus, que sobre os políticos venha o espírito de discernimento e a virtude da bondade, que pensem no bem comum e que todos tenham acesso à moradia, à saúde e à educação. Tudo isso pedimos em nome do Senhor Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que essa palavra se cumpra em nós, em Cristo somos todos irmãos. Amém. 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 O arruz é carregado e do peço agabrunhado, vai morrer por teu amor, vai morrer por teu amor. Pela Virgem dolorosa, Vossa Mãe tão fiel e rosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Pai nosso, que nos dá e nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, venha a fé e a vossa vontade, a de na terra, a mundo do céu, o nome da nossa espalhacia que está em hoje, perdoai-me as nossas amezas, assim como o nosso reino, os aquece o reino, e não os deixeis cair em desação, mas que trai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, a Deus, bendita sois vós e tais mulheres, bendita o fruto do vosso reino, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Prova de amor maior não há Redoar a vida pelo irmão Prova de amor maior não há Redoar a vida pelo irmão No amor de Cristo Aí a fé e os moradores aqui do bairro Nova Vista se unem Nesta sexta-feira da paixão Pra rezar, pra orar E pra jejuar Agora se dirige pra igreja ali do bairro Jardim das Oliveiras Numa tradição que acontece Há muitos anos aqui Em nossa cidade Muito bom dia pra você Um grande abraço Que você possa ter aí uma boa sexta-feira da paixão E nós vamos estar acompanhando aí Os principais eventos da nossa cidade Um grande abraço E muito obrigado por acompanhar o nosso canal Heitor Bragança Ao vivo aqui No bairro Jardim das Oliveiras Né? Um amanhecer maravilhoso aqui em nossa cidade E você de casa acompanhando aí Em tempo real Um grande abraço E até o nosso próximo encontro Um grande abraço